Eu acho que não damos na onda. Mas, Az, você tem que perguntar onde eu falei. Como é que é jantar? Como é que eu falo? Fala aí. Você estava mandando bem. Ela estava começando a ficar bem brava e ela estava querendo quase ir para casa. Não! Está rolando muito. É de boa. Mas como é que fala janta? Dinner. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não fala. Do you want dinner com we, me. Where? Ah, eles vão junto. Aonde? Tipo, a gente precisa ir. Ah, pô, já estamos na frente aqui. As coisas estão começando a fechar. Esse aqui é um bar. Eu não vou levar ela para o bar. Tudo bem, a gente... Eu conheço um lugar muito bom aqui. Ai, Lu, não entende. Ai, que no... Que no? Ah, meu. Ah, restaurante. Restaurante means restaurant, ok? Restaurant? Restaurant. Do you understand? Kind of. Ela falou que ela só entendeu restaurante. O resto não entendeu merda nenhuma. Restaurante. I know. God? God? God. Good. God. Vocês entenderam, vamos jantar. Segue-me. Ok, a gente vai embora porque o inglês aqui está foda. Confia, confia, confia. Vicky, me dá só essa chance, cara. Só fala para ela ir jantar, tá? E eu conheço. Você quer ir para o banheiro, eu acho. Sim. Sim, mas onde? Porque nós estamos em casa. Ela está falando onde? Porque ela está com muita fome. Eu conheço aqui tem muito tempo. Fala para o banheiro. Onde fez ele escolher? Ele está dizendo... Ele está dizendo que você confia-lo porque ele conhece um monte de lugares aqui. Sim. Mas ele realmente faz isso. Ele realmente faz isso. Entendeu? Eu sou muito... Eu confio você. Eu confio você. Você confia? Você confia? Onde é o truque? McDonald's, às horas, pesa muito a barriga. Eu conheci um restaurante muito bom. Não. Não. Ai, meu Deus do céu. Estou me complicando. Segue em mim. Segue em mim. Reto. Follow me. Follow me. Mas follow me é me seguindo. Foi bom fazer você treinar sem inglês aqui, mano. Da hora, né? Eu estou arrasando. Estou caindo. Ah, caralho, mano. Ah, caralho. É hoje, clã. Ai. Cara, ela é de GB. Nem eu botei ver. Ela vai ser bem honesta. Espera aí. Então, se ela dirige, ela tem mais de 18. Ou 19. Good? Good. Vamos lá, porque eu não sei. Ei, ela pode dirigir aqui? Quantos anos ela tem? Ela é velha? Porque ela não tem cara de ser velha. Então... Ela não tem, tipo, uns 27, né? Não. Ela está pequena lá no B. Ela está entre 32. O quê? Cara, o que você está dizendo? Você é velha? Você é 32 anos, certo? Eu não tenho 18 anos. O que é o Would You Be Free? 18. Ah, faz sentido. Ah, então ela tem carteira. Não mal aqui, tipo... Não, não, não. Deixa eu explicar. A carteira aqui, você pode pegar com 15 anos. Você fica um ano dirigindo com alguém maior de 21 do seu lado te ensinando. Porque aqui não tem a escola. E daí, depois, quando você faz 16 anos, você pode dirigir sozinho. E a partir dos 16... Mentira. O que você disse? Porra, ela no BR faz a mesma coisa, só que sem a carteira. Ah, bonito. Bonito, né? Bonito, né? Brincadeira, gente. É brincadeira. Brincadeira tem hora e eu sei bem a hora de brincar. Por isso que eu estou brincando agora, né? Bicho louco, velho. Você está muito nervoso, né? Porque você... Eu também dirijo. Fala que eu dirijo, vai. É, você dirige muito. Mas fala que eu dirijo. Eu dirijo. Mas ela nem está entendendo o que eu estou falando. Como é que eu falo que eu dirijo? Ok, traduzir, traduzir. Transuzir? Transuzir? O que é traduzir? Mano, é sério. Eu estou ficando muito estressada. Tipo, eu vou ter que ir embora. O que a gente veio fazer? Não era um restaurante japonês? O que é um restaurante japonês? Você não está vendo tanto de japonês aqui? Então, mas eu estou ganhando o preço. A gente vai com meus japonês. Puta, que pariu. Aí, você não é japonês, não, né, Zé Bela? Tchau. Tchau. Pelo amor de Deus. Tchau. O que a gente está fazendo? Eu demora. Eu demora, então, fica. Fica. Você tem que ter algum cara aqui, né? Seu xí, você está mostrando. Ah, seu xí. Ah, seu xí. Eu acho que ela levou muito a sério quando eu falei. Eu estou com medo. Tem bastante gente aqui, né? E todas de terra. É, GK. Não, pera aí, tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário, né, GK. Eu vou sentar toda a bela aqui. Não, tá. É sim, GK. O rachê é de prata, GK. GK. Quer ir ficar aqui, você vai ver? O que? Coca. Coca? Água. Água. Eu queria ir coca também. Coca, coca. Ela só perguntou se a gente queria rodízio. Ela perguntou, nem ouvi essa pergunta. É, mas aqui é brasileiro. Mas, tipo assim... Ela está olhando para você. Não está, não. Eu estou olhando pela câmera. Não está. Tipo assim... Sim. Ela falou, tipo, disso. E não falou preço. É porque é caro. Você está com o dinheiro. Estou sem. Eu estou... Pobre. Calma, como que a gente vai pagar? Eu tenho cartão de crédito. Relaxa. Tá, depois a gente parcela. Porque o ideal era, tipo assim... Era o homem pagar para a dama, não é? Então eu teria que pagar para ela. É. Só que você namora. Eu te empresto dinheiro e cobro juros. Baixos. Baixíssimos. Trato feito. Trato feito mesmo. Quanto que é o juros? 50% ao dia. Eu te paro quando chego em casa, tá bom? Agora é noite. Boa noite. Calor. Ótimo. Foda, né? Silêncio, climão. Eu vou explicar, peraí. É. Tipo... Hot, né? Muito hot. Não tem ar condicionado aqui, não. Não, mano. Refrigereitou. Mano, você está dando muito em cima dela. Mas ela não está nem notando. Mas ela não está nem notando. Nada. Você falou nada? Não é nada. 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 Tem alergia? Não, de algum peixe. Você entendeu a parte de que ela não fala? Inglês. Desculpa. Relaxa, eu falo inglês. Tá vendo? Você tem alergia? Of some fish? Não, eu entendi. Isso é bom. Bom trabalho. Inglês. Bom trabalho. Não, eu não tenho alergia. Não, eu falo inglês. Ela falou que você fala inglês muito bem. Ah, eu sei, né? Você tem alguma alergia? Ah, yes. Muito. Ele vai mandar uma cantada agora, né, Jack? Certeza. Eu? Nunca. Eu tenho... I have alergia à distância. Distância. Você diz que ele está alergia à distância. Eu preciso estar perto. Entende? Tipo... Ele precisa estar perto. Closy. Too close. Já. Já? Vamos começar? Tu mandando pra cá. Ai, né? Tô aqui. Pra caralho. Vai me deixando lá. É isso aí. O que eu falo agora? Espera aqui. Essa eu vou arrasar. Com o que? Tá. Porque seu pai é padeiro. Como é que fala padeiro? Padeiro. Bakery. Seu pai é bakery. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. É baker. Sim, é baker. Baker. Seu pai é baker? Não. Porque ele é um sonho. Não. Você é meu sonho. Porque ele fez meu sonho. O que é um sonho? Drink. 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 Tô no tchim-tchim. Drink. 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 Dá um tchim-tchim. Ela tá bonitinha. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Ota. Eu acho que ele é um pouco emocionada, gente. Tudo bom. Vocês estão me trocando? Eu tô tranquilo. Tá, ela não tá indo nada que eu tô falando. Vamos falar. Eu tô mandando bem. Tipo, eu tenho que falar alguma coisa a mais ou não? Manda então. Eu acho que é bom você ficar quieto no corpo. É, né? Vamos esperar a comida chegar. É, você tá indo muito rápido. Muito rápido. É, então... Vou arrumar um monte de lugar. Distance. É, distance. Fica aí com alergia, melhor. Passou, alergia. Out e alergia. Alergia, out. Out e alergia. Out e alergia. É, eu vou tomar um copinho. Talvez eu falo em inglês. Não é por isso. Talvez eu falo em inglês. 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 Pô, mas é a Bruna não me chamou assim. Oh, ok. Oi, gente. Ela tá muito feliz. E aí. Ela tá muito feliz. Você tá tranquilo? Sim, tá tranquilo. Eu tô bem. Tudo bem. Tudo bem. Eita, peguei. Um lalau! Fumacinha, gente. Eita! Olha que salve. Rapaz do céu. Olha isso. Que bom que você que vai pagar esse jantar. Quem quer que vai pagar esse jantar? Eita, peguei. Não, não. Tem que ir a gringa. Essa gringa que vai pagar. Ah, é? Pelo aqui, tem gente. Não, não. Gente, não vape na mesa. Não pode estar com ela. Não vape na mesa. Não o quê? Não vape na mesa. Ah, entendi. Olha a quadrofa disso. Você gosta de um deles, mas você gosta de um deles. Já perdi um monte de amigos em Santa Cruz. Responde ela, seu doido. Não perca o pão que você quer. Eu quero... Xixi-me. Xixi? Xixi-me. Inglês? Toma. Mentira. Acho que é uma evolução. Tá achando? Aaaaaaah. Xixi-me, pai. Eu acho que é uma evolução. Vamos lá agora agora. É mais que uma evolução. Falei, pai. Tá na minha. Tá bom. Agora... Quanto que é uma dessa? Essa aí acho que era 70 dólares. Só vai. Vamos ver. Fica no braço pra todos. Mais que em trás. Quanto... Quase que isso, você acha? É muito bom. Gente, é sério. Deixa muito o lecrito de pedir pra... Que vai dar mais de 500 reais. Só essa barra. E já é a terceira que a gente pede. Sua. De primeira atitude. De primeira atitude. Do que você tá falando? Você confia em mim? É. Você tá... Confio. Confia. Então... Aprende pra um dia você fazer com a Tia Ju. Ó. Quer ver com a Tia Ju? Você vê essa flor? É. 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 É tão lindo. Eu gosto. Gostou? 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 Eu gosto. Eu gosto. Gostou. Gostou. Você aprendeu? Agora como é que você aprendeu? Bora. Ele não precisa aprender. Ele tá na hora. Não. Sim. Mas tipo assim. Pra ele dar uma apimentada no relacionamento. Melhorar o amor. Entendeu? Porque o seu amor deve estar gelado, GK. Assim você vai esquentar o relacionamento. Entendeu? Um gelo safe pra você. Ó. Ai, caralho. Peguei a molinha aqui. Ó. Pera aí. Que? Você pegou o outro. Ó, GK. Você jogou no meu show aí, cara. Você ainda tá tralhando, né, mano? Depois a gente que vem vindo de fogo e vai passar nelas. Mano, por favor. Acho que eu perdi a fome. Não sei o quanto que deu a pena. Você fez eu pagar, né? Eu paguei com meu cartão. É verdade. Putz, foi bem barato. Cento e... Cento e quarenta e um mais a taxa. Baratinho, de boa. Eu sou fofo, né? Por que eu passei no meio, gente? Que vela. Eu ainda não tô acostumado, tipo, que ela dirige. Não, mano, é vela. Que tipo... Não, é sério. Tá, mas a gente ainda tem que passar em um lugar antes da gente ir embora. Eu não quero ser o terceiro Willy. Ok, gente, você pode... Oh, gente. Vocês confiam em mim? Uhum. O que você disse? Oh, desculpa. Eu esqueci, eu tenho que traduzir. Um... O que é isso? Vamos? Oh! Ele disse... Ok. Você é engraçado. Você é realmente engraçado. Vamos lá, pai.